Triste, me dá aqui produção, vocês se lembram que eu li ontem um texto, o texto de Odon. É quem? É Gabriel, né? Direto de Campina Grande? Então me dá aqui, Gabriel. Pronto, vai Gabriel. Ok, Samuca, fica difícil desejar boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores diante de uma situação como essa que repercute desde ontem aqui em Campina Grande quando o Odilon Wagner, de 24 anos de idade, foi encontrado em seu apartamento sem vida por amigos. O velório dele começou ainda na noite de ontem, na noite da quinta-feira, com a central de velórios no bairro do São José, aqui na cidade. E, de acordo com as informações que nós aburamos, o Odilon deixou algumas cartas no seu apartamento. Em uma dessas cartas, ele havia pedido que fosse velado aqui na pirâmide do Parque do Povo. E esse pedido foi atendido por seus familiares e amigos. Como eu disse, o corpo foi liberado ontem e em seguida foi para essa central de velórios no bairro do São José. Passou parte da noite, a madrugada toda e amanhã desta sexta-feira sendo velado, recebendo algumas homenadas. Por volta de 11 horas da manhã de hoje, sexta-feira, foi enviado aqui para a pirâmide do Parque do Povo atendendo o seu pedido. E por que a pirâmide do Parque do Povo? Esse local aqui, o Odilon conhecia muito bem. Nos últimos quatro ou três anos, ele se destacou justamente no período do São João, por apresentar de maneira irreverente, alegre, sempre para cima, as transmissões do maior São João do Mundo. Era figurinha carimbada nas edições do maior São João do Mundo. Esse ano não foi diferente, brilhou nas transmissões que apresentou. E o pedido dele foi justamente esse, e atendido por todos os seus familiares e amigos, de que fosse velado aqui na pirâmide do Parque do Povo. O corpo recebeu aqui diversas homenagens, autoridades estiveram presentes. E eu destaco aqui pelo menos duas falas bem emocionadas. Do padre que fez toda a cerimônia, a solenidade, falando sobre a fé e a religiosidade do Odilon. E também do cantor Japãozinho da Cachoeira, que é filho aqui de Campina Grande. O Japãozinho, inclusive, relatou que o Odilon foi um dos primeiros a apostar na sua caminhada, na sua carreira. E um momento muito emocionante que nós pudemos acompanhar aqui durante o velório foi justamente uma medalha que, não mais em vida, mas o Japãozinho entregou a Odilon. Uma medalha que o próprio Japãozinho havia recebido durante o São João desse ano, em homenagem à sua carreira, que cresceu muito nos últimos anos. Como disse, ele foi velado aqui na Pirâmide do Parque do Povo, um local que ele conhecia bastante, considerava um templo sagrado do forró. E entre as homenagens, recitações de poemas e também música, forró, também o outro pedido do Odilon. Inclusive, a gente vê ali o pessoal desmontando a estrutura, mas ainda está tocando aqui um forró, porque foi um dos pedidos do Odilon. Odilon que tinha 24 anos de idade, era estudante de odontologia natural da cidade de Serra Redonda, daqui mesmo, na Paraíba, para onde, inclusive, o corpo foi meado. Agora, justamente para que a família possa realizar o sepultamento. É um momento muito difícil para todo mundo, Samuca, que acompanhava o Odilon, até mesmo que não tinha muita intimidade, não fazia parte do seu ciclo de amizade, porque o Odilon era, independentemente do grau de amizade, alguém muito querido, alguém que falava sobre o São João com brilho nos olhos. E justamente aqui, na Pirâmide do Parque do Povo, foi esse local que ele pediu em uma das cartas que deixou para ser velado e homenageado. E isso, de fato, aconteceu. Faz pouco tempo, cerca de cinco minutos, que o corpo saiu aqui em um carro de uma central de velório, de uma mortuária, para a cidade de Serra Redonda, onde será ainda velado por alguns familiares da própria cidade, onde o Odilon nasceu e, em seguida, sepultado no cemitério público. A gente tem a expectativa de mostrar aqui para os nossos telespectadores um painel que foi montado aqui na própria Pirâmide com algo muito bonito de se ler e de se entender quando você leva em consideração quem era o Odilon. E eu vou ler aqui para os nossos telespectadores. Filho de Serra Redonda, Odilon de Tielulu, em Campina fez morada, doando alegria para mim e para tu, deixando saudades e memórias. Mas um legado profundo, principalmente quando soar o chocalho do maior São João do mundo. O chocalho era um elemento que ele usava bastante para chamar a atenção de todo mundo que acompanhava as transmissões, das pessoas que vinham aqui para o São João de Campina Grande. Era sua marca registrada. Inclusive, no seu caixão, além de um chapéu de couro, que ele também usava com bastante frequência, esse chocalho foi deixado em homenagem ao Odilon. Como nós trouxemos ontem, Odilon foi encontrado sem vida em seu apartamento aqui em Campina Grande, inclusive bem próximo aqui ao Parque do Povo. Foi acionado um serviço de atendimento móvel de urgência para tentar reanimá-lo, mas não foi possível. Então ele foi velado durante toda a noite de ontem, madrugada, e na manhã desta sexta-feira o corpo segue agora para a cidade de Serra Redonda, onde os familiares e também amigos prestaram as suas últimas homenagens. Fica aqui assim como nós deixamos, Samu, com os nossos sentimentos aos familiares e amigos, e a gratidão por todos nós que convivemos com o Odilon. Ele vai ficar marcado por sua alegria, seu sorriso no rosto. E a gente quer lembrar de Odilon como ele mesmo pediu, com música, com alegria, com forró. Então aquela foto clássica quando alguém parte preta e branca com Odilon não combina. Tem que ser foto colorida mesmo, porque ele fazia das nossas vidas e fez muito bem do São João um evento ainda mais colorido. Samuca. Moisés, olha, mostra aqui, olha aqui, olha aqui, ele fazia, cursava Odontologia, 24 anos. Um jovem, você olha assim, sorridente, um futuro bacana, morava bem, morava em Campina Grande, num apartamento sozinho, era querido pelo povo de Campina Grande. Foi sucesso, o São João de Campina, ele fazia as transmissões, as lives, as lives, e ele era um sucesso, querido, cara. Ontem eu li um texto aqui, quando a gente passou aqui sobre a morte dele, ele foi encontrado morto num apartamento. Um texto que demonstrava que realmente ele estava em depressão, estava triste, estava tentando superar. E ele chegou a dizer no texto de ontem, eu não sei, Cacau, se você tem a possibilidade, Cacau ou Janiele, de botar de novo o texto de ontem. Pense num texto, Cacau. Há possibilidade? Então me faça, por favor. Beleza. Porque, pra quem ligou a TV agora, ontem, talvez, quando a gente colocou, talvez, quem está assistindo agora, não assistiu ontem, não é? E vai ver agora, porque Cacau vai colocar o texto, que ele fez, cara, que ele escreveu nas redes sociais dele, que chama atenção, e me chamou muita atenção. E isso é um problema que, eu não sei por que, no Brasil, as pessoas fogem de discutir o problema das pessoas que resolvem tirar a sua própria vida. Você não vai fazer propaganda da pessoa que tirou a própria vida, fazendo daquilo ali, um ato de despertar nas pessoas que praticam o mesmo ato. Mas não, é pra você puxar, tá entendendo? Pra discutir o problema da depressão, que ela leva ao desespero. Olha o texto aqui, repara o texto. Gente, eu vou ler mais uma vez, porque esse texto troca profundo na alma de muita gente. E que muita gente passa por um problema como ele, e não sabe o que fazer, nem fala a fala. Fica trancado dentro de si, mas ele falou. Olha o que ele colocou. Perdão. Perdão, Deus. Perdão a toda a família, minha família. Perdão a cada um de vocês. Gratidão a todos que pegaram em minhas mãos. Nesses dias difíceis, aos que se preocuparam e não soltaram em nenhum momento minhas mãos. E ainda estão aqui comigo nesse processo. Isso ele vive, né? Aí ele continua. Obrigado, meu Deus. Foram forças vindas através de ligações, mensagens, rezas, orações. Obrigado. Estamos aqui pra reconhecer e tentar mudar. Se esforçar, se esforçar, fazer a diferença, reconhecer que precisamos de ajuda, não é vergonhoso. É um ato de amor. Mas uma luta pra vencer, tudo passa. Deus é maior que todo mal. Se cuidem, pelo amor de Deus. Procurem ajuda. Não tenham vergonha, nem medo. Fase ruim é fase. Tudo passa. A pergunta e questionamento que muitas vezes alguns fazem. Mas ele só vive rindo e alegre. Aí ele continuou. Pois é. Também não esperava por trás de muitos sorrisos. Às vezes, escondem grandes feridas. Só quem carrega, sabe. E elas precisam ser tratadas. Pois podem adoecer ainda mais. Tá vendo aí? Mais uma vez digo. Se cuidem, pelo amor de Deus. Procurem ajuda. Deus me deu mais uma chance. E eu estou aqui. Quando ele diz, se cuidem, pelo amor de Deus. Procurem ajuda. Quantas pessoas, nesse momento, estão com problema de depressão. Por algum motivo. São vários. Às vezes o cara está em depressão porque a mulher traiu ele. Às vezes o cara está em depressão porque a mulher deixou ele. Não quer mais ele. Não é traição. Mas ela chega e diz pra ele. Eu não gosto mais de você. O cara pode entrar em depressão. Se ele não tiver um preparo mental. Às vezes é a mulher que fica em depressão. Porque o cara diz que não dá mais. Às vezes até quer se matar. Tu entendeu?